E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e o seguinte, olha só essa imagem, vocês conhecem muito bem esse local. Então, ligo no asfalto, tem que prestar atenção nos detalhes. Lembrando que das versões oficiais remasterizadas, elas não chegam nessa qualidade. E essa é uma versão não oficial remasterizada 2020, simplesmente está sensacional. Eu joguei a versão remasterizada do... Eu lembro que até tinha saído uma Xbox 360, mas tem uma Playstation 4, simplesmente não chega nem perto dessa qualidade. A gente vai assistir o vídeo rapidinho, 4 minutos. Vamos ver como é que está em outros lugares. Eu vou dar o play aqui. Está ali a casa do CJ, que incrivelmente não existe no GTA 5. Seria muito legal se tivesse a casa, mas morasse outras pessoas, né? Tipo, o CJ ficou ricão e vendeu. E... Mas não. Simplesmente, tudo indica que ela foi demolida. Então vamos ver aí, ó, alguns detalhes. Mano, o asfalto está muito lindo, cara. O asfalto está muito bonito. Eu gostei demais. A qualidade está absurda. Vamos ver se a gente consegue... Ah, o carro também está legal. É um carro do jogo, não? É um carro instalado. Está bem legal também. Mano, se você pegar o jogo aí, tipo, jogar e olhar esse meu vídeo aqui, você vai ver que... A diferença é absurda, mano. Como eu disse, eu joguei recentemente aí, faz muito tempo que eu joguei. Fiz até alguns vídeos usando o GTA San Andreas originalzão, né? Versão do PC, claro. Primeira versão foi a do PlayStation 2. Jogo de 2004, se eu não me engano. Tempo pra caramba, hein? Muitos de vocês sequer tinham nascido, cara. Mas eu acho que é um jogo de 2004. E bom demais, né, mano? Jogo bom demais. Mais famoso que o GTA IV de 2008, né? Aí temos o GTA V de 2013. Já se passa sete anos. E a Rockstar vai remasterizar pro PlayStation 5. Lançar, né, Rockstar? Dona Rockstar. Engraçado que o GTA V saiu... É... No final da geração passada. Mas no final dessa geração, a Rockstar não quer GTA VI ainda. Ó, essa aí é a parte... Aquela parte do campo, né? Ó o CJ, cara. Tá redondinho. Não tá quadrado o CJ. Ele tá... Tá beautiful. Caraca, mano. Que porradão, velho. Olha isso. Das outras vezes que eu trouxe aqui no canal, eu... O cara tinha usado carros instalados. Você vê que aí nem... Ó a noite. Vamos ver a noite. Cara, a luz no asfalto é bizarro, mano. Parece que o asfalto... Algumas texturas ali... Dá pra ver que não tem tanta, assim... Tem diferença, mas... Não tá tão realista, né? Mas o asfalto, mano... Você vê a luz batendo assim, ó. Olha lá, ó. Nas faixas. Tá muito, muito legal, mano. Muito legal. Ó. Seguinte, vídeo curtinho. Tem outros vídeos aqui se você quiser assistir. Ó, esse aqui tá bacana, hein? É... Tá legalzinho esse aqui. É um minuto só. Um minutinho de vídeo. Vamos assistir ele, vai. Eita, moleque. Tá mais... Um minutinho, hein, galera. Só. Dois, na verdade. Mano, que isso, velho. Você viu que um deixa mais claro. O outro deixa um pouco mais escuro. Esse tá... Tá muito louco, mano. Olha isso. Parece que deu uma lavada na cidade, assim, tá ligado? Oxô. Oxô, ficou muito louco. Olha aí a parte do deserto, cara. A parte do deserto... Caraca, essa moto é gigante, hein, velho. Olha o CJ, como é que fica nela. Tudo bem, é uma réplica de uma Harley, mas... Ó, na água. Água tá legal também. Caraca, essa água aí parece que tá de barrenta, mano. Pura, né? Vermelhada, ó. Olha isso, mano. Legal essa masterização que a galera faz, né? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de Sandras aqui no canal. Se gostou. Deixa o seu like, compartilha. Se inscreve aí. Até a próxima e fui! Se inscreve aí. Obrigado.